Fala rapaziada, vou gravar aqui um vídeo aqui com meu amigo Enzo, chupa pisca, descemos aqui pro Platinando aí pra vocês verem como é que é a jogabilidade de um Platina, bora Enzo, deixa eu comentar aqui galerinha, deixa o like, deixa o like, deixa o vagabundo, lógico pedindo um like, olha, mas isso é um pilantra, eita, eita, já já vou comprar um pastelzinho pra mim, o Enzo, eu tô de chamada aqui com o Enzo, o Enzo mora lá em São Paulo, o Enzo dá até a bunda, parece, opa, opa, falei errado, Ô, vó, eu tô, olha aí, mano, eu tô gravando, mãe Ó, o Baitolo vai cair da chamada, olha É, tá certo Pera aí galera, deixa eu ligar aqui pra esse colmo aí Esse cabão vai tudo E eu tenho Eu não sei Tenho não Fácil é Aí, 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 aí Pois é, galerinha Agora eu vou ter que gravar um do verso solo, porque meu amigo caiu A internet dele parece que não foi paga, o Enzo não está de bom estado Então, eu vou ter que gravar sozinho Oxe, como ele tá passando o nome dele ali Enzo Ai, não, ele voltou Pera aí, galerinha, deixa eu ligar aqui pra ele Pera aí, galerinha, deixa eu ligar aqui pra ele Mamãe, eu tenho que te apresentar o Bob Calma por quê, Baitolo Tá gravando? Tá gravando? Então grava, amigo Calma pra cá Vai, vai, bora Galera, que ele tinha caído aqui, galera Mas ele já voltou, já Já voltou esse mano da Pica Da Pica, o que eu digo é a Pica e da Da Pica e lá do modo clássico, galera Não é nada demais, não É a Pique A Pique Cara, eu somente apelidado de Pica Pica Cadê esses pratinhos? E aí, eles vão me esbagaçar ou não vamos esses pratinhos, Ana? Beleza, nós falamos que vai esbagaçar Aí quando chega na hora Tem, tem Um pratinho matou nós Se nós deitar aqui, nossa Olha os caras, os caras aí, os caras aí Onde? Sua frente, velho, sua frente Cadê? Tô sem a mão de roxo, viu? Mais um gelo Tipo, pra mim, mas já vai isso, vagabundo Pode ir pá, então Ô, mano Eita, porra, velho, olha o cara aí, ó Vou pegar aqui do lado Deixa a teita Ai, que capa lindo Tá lá, meado Miado, é? Meado, sim Ô, veado Tu pegou tudo, veado Tu pegou tudo, mano Porra Tá vendo aí, né? Tá que pariu, doido Tá caindo, parça Rapaz, tá caindo no meio, viu? Quase que eu cá Fiquei esquecendo de vida Calma aí, calma aí Eita, no meio da gravação Ele é que eu tô caindo Tô carregando, rapaziada Eu vou cair Tá carregando Carrega aqui, meu Zuevo Ah, eu quase matei os dois Eu dei capa no parceiro Dei capa, sim Pode ver aí, galerinha Porra de galerinha, mano Porra de galerinha Galera Galera Tá vendo aí, né, galera? Depois eu vou mostrar Uma gravação pra ele Eu quero ver como é que Esse cara vai se Se ferir Se, como é que é o nome? Como é o nome? Se proteger Ei, tá rameado Tá rameado Minha da casa é minha pomba Não, eu ia ficar brigando, Yuri Tô brincando, cara Tô brincando, cara Tá gravando, não? Tô, viado Tô gravando Tá falando tudo Não é o nome, não, viado Falo palavrão mesmo Eu não momentizo nada Nessa merda Então eu falo TP40, Yuri Opa Deixa o popói Deixa o popói Vem logo, parça Tô indo, parça Qual foi, parça? Quer morrer, parça Vou te meter a bala, parça Qual foi, parça? O que é, parça? O que foi, parça? Comigo aqui Nas minhas costas Nas minhas costas É Vai brincando É mentira Tem uma aqui, ó Uma aqui, ó Aqui, Yuri Metei pomba ali A denta aí em tudo Vai ver Seu mongoloide do caramba Metei pomba ali Vou nem falar, mano Ruxei, tem cara aqui Ei, Enzo, Enzo Aqui, ó Silenciador, viado Já tenho Sabe o que tu faz com ele? Cadê o silenciador? Aqui dentro, diado De onde? Aqui, acabei de dropar Que lugar, Yuri? Ô, animal Se eu tô aqui em cima Tá que eu vou dropar Onde? Lá Lá no céu Tá aí, cara Tá aí, cara Quase que não pega, hein Trotei boca De boca, de boca De boca a boca Já tô, rédeo silenciador Aí depois que eu chamo ele de cego Fica reclamando Cego o que, parça? Qual foi? Ô, cara Que, ô, cara Que, ô Mano, tô assim Nem vem Nem vem Que é minha Nem vem É minha, Enzo É minha Deixa pra mim Deixa pra mim Se ele te matar Eu mato, mano Se ele morrer Eu vou te bater Ó, cara Parado, Yuri Nossa O cara é boot O amigo dele, ó Nossa, Yuri Esses caras aqui Nossa Eu acho que eu vou entrar no papel Eu vou Eu vou atuar perfeitamente E atuou, viu Porque A jogada que ele fez aí Foi impressionantemente Impressionante Vou fazer um bunha, rapaziada Galera Vamos fazer um bunha Fazendo um bunha, rapaziada Fazendo um bunha Sério? Você tá gravando ainda? Tô, viado Tô gravando Caba não mata nenhum Imagina dois Não mata nenhum Olha aqui, ó Os caras tão até me telando Aqui, ó Seu marco Eu acho que ele pensou Que foi teu que deu capa Mas foi eu Ah, foi Olha o gelo aqui, ó Tem quanto o gelo? Tem quanto o gelo? Tem Legal Você Tá bom, então Dropa aí Não, eu só tenho um Vou dropar meu gelo Tenho um oito Então tenho um aí Dá, não Dá, não Devolva, Yuri Não, devolva Tem um oito, Viado Tenho um oito Aqui, ó Tem aqui, ó Meu gelo Eu tenho um oito, ó Dropa um aí, Yuri Por favor, meu Eu vou pegar Pega, pega Você, hein, parça Dropa mais um, parça Do parça Qual foi, parça? Dropa e vinte e quatro Balas de R Tem quantos, Yuri? Cinco Eu com seis Falando da puta Tá me enganando, né? Vou dropar tudo aqui, ó Fica vendo Não, não, não Tá me enganando, né? Tá me enganando Não, não, não Seu arrumado Olha o tanto de gelo Que tem que ir Não, olha o tanto de gelo Cadê? Aqui, ó Ei, cara Tu tá de sacanagem Tá me enganando Porra Eita, viado Tu tá Um, dois, três, quatro É quinze que eu tô, seu burro Quinze, é? Mentira, eu tô com seis, ó Conta, ó Vou dropar um Ei, pode crer Pode crer, não Você tem quantos? Seis Cinco Cadê? Eu tava com três Naquela hora lá que se dropou É, mermê É, mermê É, mermê É, mermê Mal burra Acabei da minha pomba Fui te ajudar Pra ficar achando ruim, né? Que nível é teu colete, hein? Quê? Que nível é teu colete, Zé Pinca Ei, três Três Tá com qual? Três também Vou upar aqui pro quatro Três, quatro, meu caminhado Paulo, meu, meu Tem outro padrô bem ali Tá bom, então Vem comigo, vem comigo Não, eu não quero que você Mas eu tô mais acostumando Você quer eu pulo do nada Faça outras paradas aí Vem, viado Sobe, mano Sobe É longe, mas vem logo Tá certo Não, não Deixa quieto Seu cunho Mamãe, deixa eu te apresentar o Bob E ele Não vai dar um padrô, né? Não vai dar um padrô, Yuri, mano? Moleque idiota do caralho Que é, Dudo? Que é, mano? Vai tomar no seu cunho, né? É, é Fica tirando nós da quebrada aqui Passa o cano em você, tio Passa o cano em mais uma peiro Uma peiroca Uma peiroca 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 Vou nem falar nada Vou nem falar nada Pra não ferir o seu autoestima Mas aí, Enzo Dá o caneco ou não dá o caneco? Ou tu dá o caneco? Sua mãe não dá o caneco? Ei, mano Descienso, viu? Qualquer coisinha Sua mãe dá o caneco? Sua mãe não sei o quê? Sua mãe não sei o quê, o quê lá? Fico pré-prexo Chegou alguém aqui Quem é? Cara, tava de moto Ele me veio Ah, não Acho que é meu primo Só pode É, meu primo chegou Pera, eu já tô gravando No vídeo Ah, tá Desculpa Fala, pode falar, vai Tá gravando mesmo? Tô, velho Tô aqui, ó Eu posso falar? Rapaz, você tem boca ou pode? Meu olho, pô, bora Dá o cu Rapaz, eu não curto essas coisas não Mas se você curte Eu curto, eu adoro O cara ali, viado O cara ali O cara ali Fala bom, quem mata Alguém se vira O cara saiu o cu Vai, viado, mata, mata Pô, não tirou não Papo? Vita, viado Quase que é o papo Sete de gelo, tô Tem mais um aqui, Yuri Vem, fica no tiro não Era só um capim, viado Capim? Ah, é mesmo, pô O mal tava precisando Você que tava falando o quê? Tava sempre, pô Fica quieto, fica quieto, viado Fica quieto Fica quieto, doidão SVD, a senha? É É, chupiscando o balão Chupiscada na linguiça Vai, volta aí Já vai, Beto Não, já botei pra tua Não, é outro celular É outro celular? É J7, é? Não, o iPhone 6 Plus Vai, diz Dê aqui, deixa eu botar Que eu tô gravando Vai com alguém que já mora por aqui Sabe? Acabei de matar um aqui no capo Eu vou jogar aquele joguinho lá O Speed Drift Bora Bora Eu deixei tu ver assim lá Porque tu é meu parceiro Só porque tu é meu primo Eu tava olhando pro jogo, mano Nem vi Mas depois eu quero saber Deixa eu te ver assim Só porque tu é meu primo, viu? Tem capo? Tomei capa Um tiro, um tiro Coisinha aqui Tô com sete kits, João Sete kits não Sete gelo Tô com dez Avance então Vamos avançar Pera, pera, pera O negócio também é o cabo Cara, é bom de ti Eu também sou Tô com sete Pô, porque eu não tô pulando pra botar Ele já botou o que? Deixa eu fazer um outro O que que eu faço outro? O que que eu faço outro? Bota, carai Porra, eu não tava botando Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Gostei ou não Gostei ou não Gostei ou não Poxa, cadê? Cadê? Pega ele, pega ele, fiado Pega ele Pô, real, no kit O que que é isso? Ah, agora tem um Vem, Yuri Nossa, mano Nossa Joga gelo e me salva Tenho não Tem como não, viado Tem não o que? Tem não o que? Olha, aí você tem gelo, né? É, derrubou um, né? Derrubei O cara jogou gelo lá Parece boot Joga gelo aqui Ai, subiu não, subiu não Caralho Joga fogueira, mano Sobe, misera Olha aí, viado Tá bugando, mano Oi, noob, noob Cala boca É noob, olha o cara é noob Seu noob do caralho Ah, tu vacina Vai lá jogar coisa Com o seu primo lá O que você quer Tu vacina, seu boot Vai lá jogar com o seu primo Esse boot do caralho também Ele tá jogando um jogo De drift Até que pariu, viu, galera Nossa, o... Sabe o Oberto? O meu vinho É meu vinho, Yuri Tô O Oberto saiu top 10 A partir dele, ele me falou Foi? É Falou, galera Falou, vou encerrar aqui Essa merda Talvez eu possa ser bosta Mas se não postar Falou Que chora, se tu não tá comendo nada Tchau, tchau